Raio Funesto, de Frederico Rossardi Sobre o túmulo frio onde corália, a rosa cuja memória faz que ao crime eu não sucumba, o sono derradeiro eternamente goza, como um pouco de sol guardado numa tumba. Sobre o túmulo frio onde corália dorme, seu busto coloquei por minhas mãos talhado, meticulosamente enrude bloco e forme, pelo pranto febril de opalas rorejado. Mísero quem, vergando a golpe traiçoeiro para outras regiões do ouvido em busca e migre, que eu não pude esquecer transpondo o mundo inteiro, aquele amor feroz, aquele amor de tigre. Voltei ao cemitério humílimo devoto, que ao templo vai orar eu fui rezar contrito, de saudade depondo um lacrimoso voto na fronte glacial do busto de granito. A tormenta abramia em funerárias levas mochos erguia um voo e o tredo céu profundo revestia a amplidão de imponderáveis trevas, como o negro sudário amortalhando o mundo. Rápida uma centelha o firmamento aclara, deslumbra-se minha vista, e em lúguebre fragou partiu-se a imagem linda em que eu marmorizara o risonho ideal do meu primeiro amor. Fero, raio sinistro, busto em cinzas frias, transformar em piedoso, e assim jamais verei o retrato fiel da estrela de meus dias, alma feita de luz que tanto idolatrei. Foi mais cruel, porém, a chispa incendiada em seu nefando horror, pois sinto desde então, pra sempre reduzido à pedra calcinada, meu pobre coração. www.poeteiro.com